Oração por compaixão e bondade Ó Deus maravilhoso, Jesus amado, Senhor Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos enquanto entramos na tua presença. Que privilégio podermos orar aqui diariamente, manhãs, tardes, noites, com irmãos do Brasil inteiro, de muitas nações, quantos lugares, ó Deus, essas orações têm chegado, quantos testemunhos, quantos motivos relatados aqui, quantos pedidos de oração. E nós nos encontramos aqui para uma vez mais, Senhor, orar pela tua igreja, para levantar diante de ti um clamor, para que o Senhor traga sobre a igreja, Deus, unidade e generosidade. Que o Senhor nos mova, Pai, nos encha de compaixão, como o Senhor se movia em íntima compaixão, para com todos e todas, independente da condição, pecado, luta, defeito, história. Jesus, queremos nos colocar no lugar do próximo, queremos ter compaixão, queremos também, Senhor, ser batizados com a bondade, a benignidade. Como diz a tua palavra, Deus, é certo que a bondade do Senhor e a tua compaixão vão nos seguir, a tua misericórdia, todos os dias da nossa vida. Mas nós queremos também manifestar isso para com o próximo, para com os nossos inimigos, para com aqueles que não te conhecem, para aqueles que nos perseguem. Nós precisaremos, nós habitaremos, nós queremos habitar na tua casa, na tua igreja, Senhor, por longos dias. Levanta uma igreja unida, generosa, que ama, que abençoa. Levanta essa igreja do qual nós somos parte. Levanta esse povo, levanta essa igreja, Senhor. Levanta-nos, ó Deus, com esses valores, com essas virtudes. São valores e virtudes do Senhor. Valores e virtudes que vêm de Ti. Deus, nós queremos, nós precisamos, Senhor, nos movimentar assim todos os dias da nossa vida. Queremos essas virtudes, precisamos destas virtudes. Senhor, nós necessitamos destas virtudes. Nós oramos, ó Deus, pela compaixão no nosso olhar, na nossa fala, no nosso gesto, na nossa atitude. Nós oramos, ó Deus, pela compaixão, Senhor, no nosso agir, no nosso mover. Nós oramos, ó Deus, por bondade na nossa expressão, na nossa atuação e em tudo aquilo que nós fazemos todos os dias, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o inimigo não roube de nós, ó Deus, o amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia, nos tornando pessoas secas, vazias, pessoas, ó Deus, que não comunicam, Senhor, a Tua vida, ou que fazem qualquer coisa com as motivações erradas. Aquilo que dizemos, que fazemos em Teu nome, queremos fazer, ó Deus, movidos por íntima compaixão e por bondade, não por um cumprimento frio de tabela, rotineiro. Não, Senhor, não haja lugar em nós para isso, não haja espaço em nós para isso. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos visite todos os dias da nossa vida, Senhor, com bondade, misericórdia, com compaixão. Que o Senhor nos levante como uma igreja, ó Deus, que pisa a cabeça do diabo, anula as diferenças, supera elas, ver mais as virtudes do que os defeitos, faz isso a partir de mim, a começar de mim, em mim, em primeiro lugar. Que as nossas virtudes, ó Deus, sejam muito maiores e percebidas do que os nossos defeitos. Que possamos nos afiar com firmeza, transparência, amor, para o bem da Tua obra, para darmos um bom testemunho, para sermos exemplos do Senhor, para o Senhor, para aqueles, ó Deus, que não Te conhecem ainda. Eu oro, Pai, clamando misericórdia do Senhor sobre o Teu povo e a Tua igreja, para que ela ande, caminhe, unidade. Oro por generosidade. Oro, ó Deus, por generosidade em tudo que é, que faz, que fala, que age, que doa, que dá, que entrega. Tudo aquilo que faz, ó Deus, clamando a Tua presença, dependendo do Senhor. Pai, traz sobre nós essa capacidade, esse dom, essa virtude, esse talento, da generosidade, da bondade, da compaixão, ó Senhor, da generosidade, da bondade, da compaixão, da unidade, que possamos ser a Tua expressão para o mundo. E as pessoas nos vendam, reconheçam o Senhor e Te queiram, como um dia foi conosco. Senhor, aumenta a nossa porção. Ajusta o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a sentir a dor do nosso próximo e amá-lo, Senhor. E fazer por ele, Deus, como o Senhor faz por nós. Ajuda-nos a ter bondade no olhar, no pensamento, na iniciativa, na decisão, na atitude, em tudo que fazemos e somos. Clamamos por uma igreja assim, Senhor, e ainda movida em unidade e generosidade, alinhada com os Teus propósitos, para que o mundo saiba que o Senhor veio. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Queremos Te adorar dessa forma. Gera, produz isso em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.